Boa noite. Eu estou muito feliz de estar começando a nossa vigésima terceira live e que ela possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Essa live tem como intuito ajudar você a trazer conteúdos que sejam conteúdos de esperança, de fé, de motivação, de esperança, mas também ser uma live beneficente onde nós possamos estar ajudando as pessoas que mais necessitam, pessoas que tenham fome. Então, se você gosta de estar fazendo obra social, ajudando o próximo, fica ligadinha aqui conosco. Se você não me conhece também, eu te peço para você se inscrever no meu canal, tocar o sininho, você já deve conhecer esse chavão, mas você vai receber toda a programação, todo o conteúdo que começar a acontecer, você já é avisada na hora, que nem as pessoas que devem estar entrando gradualmente. E nosso horário é 18 horas, às vezes a gente também faz às 20 horas e hoje vai ser uma convidada, uma pessoa maravilhosa, que é a Gisele. Daqui a pouco eu vou apresentá-la a você, tá bom? Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Nós já arrecadamos desde a primeira live 545 cestas, 550 cestas, que tem sido uma bênção e nada aconteceria se não fosse o nosso Deus e usando você para poder estar ajudando com esse coração generoso que você tem tido, tá bom? Então, nós vamos agora ouvir uma palavra da nossa querida coordenadora da obra social, Abraça o Rio, que é a primeira-dama, Silvia Joane Crivella. Vamos lá? Olá, amigos! Hoje vem pedir sua colaboração para a creche Jesus Bom Pastor. Essa creche, localizada na comunidade do Alemão, atende 125 crianças em idade de 2 a 4 anos, em horário integral, onde recebe refeições, atendimentos variados, aprendizado e diversão. Essas crianças precisam do nosso apoio. Vamos assistir o vídeo. Linda, né? Então, também eu creio que nós vamos mostrar daqui a pouquinho um vídeo, né? De entrega de cestas básicas, mas a gente vai aguardar um pouquinho. Hoje, todas as doações que serão feitas, aliás, tem aqui o QR Code, irão para a creche Jesus Bom Pastor, tá? E o nosso tema hoje é família. Família é a matriz da nossa identidade, a origem da nossa identidade. Então, vai ser maravilhoso se você conhece pessoas que querem restaurar a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com pais e filhos. Marca teu amigo para ele poder assistir essa live, tá bom? E aí, vamos também colocar aqui a nossa conta para você poder depositar o valor que você quiser. Se você não tiver como transferir, se você está sem aplicativo nesse momento, você também pode doar uma cesta. Aí você manda um inbox no meu Instagram, que é o antes e depois com a Eliana no Vale Underline, manda um inbox que a gente vai buscar a cesta, tá bom? Na tua casa ou você pode trazer aqui também para nós. Quero dizer para você que está entrando agora, para se inscrever aqui no canal, tocar no sininho, acionar o sininho para ser muito abençoada com as nossas programações. Eu queria, então, mostrar a entrega das cestas básicas para a obra do berço, que na semana passada a equipe foi entregar as doações feitas por vocês na obra do berço. A obra do berço, ela atende mais ou menos 100 crianças entre seis meses a três, de três, seis meses a três anos de idade. E é realmente uma bênção. A obra do berço agradece. A obra social abrace o Rio e seus colaboradores pelas doações de cesta básica. O nosso, muito obrigada. Isso mesmo. Fica na Lagoa, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou apresentar para vocês, convidar para a nossa querida Gisele Neves, que está aqui comigo, para a gente poder começar a nossa live, que com certeza vai ser muito abençoada, vai trazer um antes e depois maravilhoso na sua vida, vai, assim, aumentar a tua autoestima, a tua esperança na vida. E aí, se você conhecer alguém que está precisando, marca essa pessoa, tá bom? Então, a nossa convidada, ela é filha do rei. Ela é amada, favorecida, vitoriosa, focada em Jesus Cristo. É assim que ela gosta de ser apresentada. A sua formação acadêmica passa pela pedagogia, pela psicopedagogia clínica, saúde mental, terapia da família, inteligência emocional. Ela também é master coach, trabalhou durante anos em escolas, consultórios, cursos, fazendo treinamentos, workshops. Ela atende como coach individual e também coach em grupo, coletivamente. E hoje, o nosso tema, como eu falei, é família, a matriz da nossa identidade. Queria convidá-la para ficar aqui comigo, para a gente conversar. Oi, Gisele, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Não estou te ouvindo. Não? Agora estou. Tá? Estou ouvindo? Estou ouvindo. Puxa muito bacana. Ah, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né, de estar aqui, compartilhando um tema tão relevante para a vida. E, sem sombra de dúvidas, o Abrace o Rio é um projeto incrível, que eu convido você que está nos assistindo a abraçar esse projeto, abraçar essa causa, né, que é tão nobre, ajudar muitas pessoas, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, né, amar uns aos outros, assim como Deus nos ama. E Ele nos ama, assim, abundantemente. Então, seja abundante, só pelo fato de você estar abraçando esse projeto, né, e transmitindo tudo isso que você tem aí para as outras pessoas. Obrigada. Amém, amém. Obrigada a você. Gisele, vou falar antes e depois sobre o portal que você está inaugurando amanhã, né? Fala um pouquinho, rapidinho, antes da gente entrar no assunto, que é o 3D, né? É, gente, olha, sabe assim, gestação, ainda não sou mãe, né, fisicamente, mas espiritualmente sempre que eu já recebi os meus filhos, já sei que eles estão vindo. Mas, assim, é como se tivesse mesmo gerado, né, e agora amanhã fosse o nascimento, né, do projeto. Um projeto que, muito interessante como aconteceu, amanhã vou falar sobre isso, no lançamento do método 3D. É um método que vem cuidar do corpo, da alma e do espírito, desse ser tricotômico. Que benção. Deus me deu esse projeto, então eu não sabia nem o que fazer, ele não me deu um nome, ele foi colocando no meu coração. Eu precisava compartilhar isso com mais pessoas. Eu ia dizer, gente, mas a Bíblia já fala sobre isso, as pessoas sabem. Deus dizia para mim, não, eles não sabem de uma forma descomplicada, descontaminada, simples. E aí surgiu a ideia de fazer lives, 5 horas da manhã, durante 21 dias, para consolidar hábitos. E aí surgiu o nome Método 3D. Método 3D, e eu consegui montar junto com o meu amigo, que é amigo de infância, que é madrinha de casamento dele. E eu falei, amigo, vem estar comigo para trabalhar o corpo. E ele veio, e foi um casamento perfeito, porque nós acreditamos que, né, nós fizemos um cordão aí com o Espírito Santo que nos conduziu em todas as lives, em todos os momentos. Construímos uma plataforma digital que está linda demais, com todo o passo a passo, para desenvolver o espírito, a mente, né, para ser metanoia, mudança de mente, e as emoções e o corpo. Então, a plataforma tem todo um passo a passo, está bem didática. Além de didática, ela tem vários portadores textuais, né, textos muito simples de compreensão, bem fácil. O acesso vai ser muito fácil, qualquer um que lê vai conseguir entender o que a gente vai estar sugerindo como desafio. A gente lançou vários desafios nessa plataforma, de 7 dias, de 14 dias. Que bênção! De 21 dias, e as pessoas vão poder fazer, né, e aí a gente vai amanhã lançar o Método 3D, porque as pessoas que estão nos acompanhando já estão sabendo, já estão muito assim, né, com borboletas na barriga. E amanhã vai ser o grande dia de lançar essa plataforma digital que vem para agregar valor e transformar ainda mais as nossas vidas. Que bênção! Tridimensional! No caso, a pessoa, no caso, que quer também emagrecer, mas ela quer emagrecer já com foco no objetivo dela, no alvo dela, é isso? É, então, você vai poder desenvolver o seu corpo com atividades físicas, né, você vai fazer no seu tempo, você vai conseguir... Só que assim, a construção do hábito é de suma importância. Então, a gente vai trabalhar, em primeiro momento, a construção desse hábito, né, tanto da inteligência emocional, quanto da espiritual e a física. Então, a pessoa, quando ela consegue sustentar o padrão, é porque ela se desenvolveu nesse tripé funcional. Você precisa ter esse tripé a seu favor, né? Não adianta você ir para a academia, malhar... Quantas pessoas eu conheço, né? Vai para a academia, eu quero perder, quero emagrecer. Aí vai, malha, malha, três meses, depois não suporta, não sustenta o padrão. Por quê? Porque a mente não foi renovada. A mente precisa ser renovada e você, com esse tripé funcionando, você consegue sustentar o seu desejo. Não somente você alcança, como você permanece. Então, essa permanência passa por um processo, né, e sobre a diligência, né? Então, fazer o que tem que ser feito todos os dias. Então, se você quer emagrecer, né? O objetivo não é emagrecer, é pesar tantos quilos, porque se você quer emagrecer, você vai engordar. Então, existe uma forma neurológica aí de pensar as palavras, mas você vai ter consciência. Então, a tomada de consciência vai fazer com que você se posicione de forma diferente, tem ações diferentes. E, consequentemente, quem muda não é aquele que tem o conhecimento, é aquele que coloca em prática. A aprendizagem significativa passa por isso, né? Mudança de comportamento. Então, esse é o projeto do Método 3D. Então, vocês não convidados, viu? Ah, mãe, eu vou assistir a sua live. Que horas vai ser? Vai ser amanhã, às 5 horas da tarde, no meu Instagram. Arroba Gisele Neves, ponto oficial. Ai, que bacana. A Ana Cláudia está dizendo ansiosa para conhecer o Método 3D. Ah, que bênção. Eu também estou, também estou. A Georgiana, Método 3D é fantástico, porque abarca corpo, alma e espírito. Afinal, somos tricotômicos. É verdade. A Georgiana é demais, né? Na verdade, eu não sei animada, né? É, poxa, amanhã todo mundo aqui, hein? Assistindo a live da Gisele, vai ser muito bom. A Maria Luísa Ren, que é a tua amiga também, né? Aliás, obrigada. Foi a primeira a fazer a doação hoje. Obrigada. Ela tem um coração muito lindo na obra de Deus também. Tem várias pessoas aqui assistindo. Mas então, vamos começar. Vamos lá. De onde surgiu o teu desejo de trabalhar com famílias? Ai, gente. Acho que é desde que eu nasci. Não, mentira. Inconscientemente, sim. Mas conscientemente, né? Eu trabalhei por anos, né? Não vou contar quantos anos, não. Senão vocês vão descobrir a verdade. Tá bom. Mas brincadeira, sim. Durante muitos anos, né? Vamos dizer, umas duas décadas, em sala de aula. E eu comecei a perceber que, durante esse período, né? De trabalho, os meus alunos apresentavam questões oriundas da família. E eu comecei, né? Aí eu fui fazer pedagogia, psicopedagogia clínica, fazer não sei o que, né? E não estava satisfeita, porque eu entendia que eles vinham com uma demanda de casa. Uma demanda que não era refletida. Que não era... Não tinha parceria, né? Das famílias. Então, eu comecei a me voltar para essa área. Porque eu entendia que uma dificuldade de aprendizagem, uma debilidade na comunicação, era oriunda, exatamente, de um sistema disfuncional. Que era o familiar. O primeiro grupo social nosso é a família. Então, eles repetiam o padrão. E eu via como um espelho, a família, né? Eles eram um reflexo do que eles viviam em casa. Então, no segundo grupo social, que era a escola, eles mostrava exatamente como eles se comportavam em casa. E estava tudo certo ali. E aí, para o meu percurso, eu comecei a entender que eu precisava falar com essas famílias acerca disso. Porque isso pode acontecer? Sim, os pais não nasceram com uma cartilha, né? Com um manual do filho. Mas eles precisam entender como eles podem ser pais, que vão dar limite, mas que vão ser amorosos ao mesmo tempo. E aí, eu fui me debruçar sobre a família, porque eu entendo que não adianta fingir que está consertando, né? Ajustando, trabalhando o sintoma que é a criança. Mas, sim, o sistema familiar. Então, a criança delata a disfunção do sistema. Então, olhar para a família é ter a possibilidade de dizer assim, olha, eu estou junto com vocês, sabe? Vocês merecem viver uma novidade de vida. E esse é o caminho. Então, assim, eu acredito que foi nesse percurso de sala de aula que foi uma dor minha. E quando eu percebia, eu comunicava para as famílias a debilidade da criança. E as famílias, às vezes, não aceitavam. Porque eu estava mexendo, na verdade, numa dor também familiar, né? Com certeza. É interessante que você, tão jovem, né? Trazendo orientação para pessoas que já são maduras, né? E que, infelizmente, muitos pais, mães, pais, não conseguem dar aquela educação de excelência, né? Só mesmo a vida e a experiência que vai ensinando, na maioria dos casos. Mas, muito legal mesmo. É, com certeza, uma missão que Deus tem na tua vida. É, com certeza. Então, o mundo mudou, né? Com muitas pessoas confinadas, estando dentro de casa, né? Nesse período, né? De pandemia, com distanciamento social. Como é que você vê toda essa situação, Gisele? Então, o mundo mudou e vai continuar mudando, né? A gente vive em constante mudança. Tudo está conectado. Então, estamos em relação. E pensar sobre isso me traz a mente sobre a convivência, né? Saber conviver com o outro. Então, saber conviver com o outro passa pela família, que é o primeiro grupo que nós estamos inseridos. Fomos inseridos ao nascimento. E passa também pela resiliência, né? A capacidade de se adaptar. O sistema nervoso central tem a função da adaptabilidade. Então, a flexibilização é aprendida no primeiro grupo social. Então, quanto a família é resiliente, dizer, olha, a gente está passando por uma pandemia, isso está acontecendo. O que a gente vai fazer com isso? Temos dois caminhos, né? Nos desesperar ou acreditar que isso vai passar. E propor, sabe? Uma rotina leve, saudável, prazerosa, sem cobrança. Porque nesse momento, você fica cobrando muito, gente. Você não vai dar conta, o outro não vai dar conta. Aí, a convivência vai ser muito desafiadora, ainda mais. E aí, eu vejo, assim, também, que a palavra de Deus, ela vem exatamente pra alinhar a mente, né? Então, quando a palavra, ela tá no centro da família, eu creio que isso, você trabalhando, né? O ser tricotômico, nós somos seres tricotômicos. Nós nascemos sendo, né? Na possibilidade de ser humano. Mas nós somos seres o quê? Espirituais. Nós estamos num perigo aqui na Terra. Mas nós não vamos ficar pra sempre aqui. Nossa casa, ela é na eternidade, né? No reino. Então, a gente tá num período de transição aqui. Como que a gente vai passar? Acreditando, tendo fé. Declarando que isso vai passar. E que nós estamos, né? Fortalecidos. Vamos sair bem melhores. E a nossa convivência vai ser melhor. Eu vou conseguir parar pra observar, né? O meu filho, o marido. Que relações são essas? Quantos casais têm me procurado pra dizer? Dia, eu tô com vontade de matar o meu marido. Gente, não é diferente comigo. Porque, veja bem. A convivência, né? Ela... Quando você casa, você trabalha, né? Normalmente, assim, na nossa vida contemporânea, né? Aliás, moderna. Ela faz com que a gente trabalhe. Porque a gente ajude em casa. Então, a gente, às vezes, não fica 24 horas do dia com a mesma pessoa. Obviamente. Porém, parar esse momento e observar quem é essa pessoa que você tá casando. Sabe? E entender a sua função nesse casamento. Entender a sua função no sistema familiar como mãe, como pai, como alguém que tá ali. Pra ajudar nesse processo. A gente tá aqui e é uma fase. Isso vai passar. Tudo vai passar. Mas como você vai falar sobre isso? Como você vai intervir, né? Diariamente. É o que vai ficar. Porque nós vemos, nós ouvimos e nós sentimos. Então, não é o que é dito, mas é o como é dito. Eu posso dizer, olha, tá na hora de tomar banho. Né? E eu posso dizer, olha, você não viu ainda? Que passou da hora de tomar banho? É a forma como você fala. Que o outro, né? Porque você comunica a comunicação. Ela tem vários ruídos. E o outro vai receber. E ele vai armazenar. Ele vai aprender. Então, é importante você pensar como você tá falando com as pessoas do seu grupo social familiar. Né? Como você tem. Porque as pessoas estão muito nervosas hoje, né? Como é que você vê pra pessoa poder gerar um ambiente emocional mais tranquilo? Porque esse confinamento gerou o pessoal ficar muito ansioso, né? E nervoso. Então, nós nascemos pra amar e pra sermos amados. Essa é a grande barata da vida, né, gente? A gente amou, nasceu pra amar e pra ser amado. E aí, nós nascemos também pra nos sentirmos, assim, pertencente. Então, o pertencimento, ele é de suma importância pra vida. Ele que dá a liga pra vida. Você precisa se sentir pertencente. Então, se você tá num ambiente onde você não se sente pertencente, onde você não tem liberdade do diálogo, né? A vez de ouvir a voz de falar, se você não é validado, se você não consegue se sentir bem. Bom, se você aprende isso quando criança, por exemplo, você vai reproduzir exatamente as suas aprendizagens, que são as mais importantes, as primeiras aprendizagens. De 0 a 12 anos, a gente forma, né, as nossas crenças. É a fase que nós vamos formar as nossas crenças. Então, nesse período, a criança tá ali, é uma esponjinha, tá absorvendo tudo. E ela vai repetir esse padrão. E na fase adulta, ela vai ser o quê? Um personagem. Hoje, adultos, nós adultos, nós somos o quê? Personagem do que nós vivenciamos na infância. E aí, é que tá. Porque se você foi uma criança leve, descontraída, né, bem-humorada, mesmo passando por um turbilhão de emoções, porque a gente passa. É chato ficar em casa trancado o dia todo. Não é verdade? É verdade. Mas o que eu posso fazer dentro de casa? Que possibilidades eu tenho pra experimentar o novo em casa, em família, né? Um novo jeito de viver família. Essa é a grande ideia de criar hábitos em família. Porque se nós escovamos dentes, né? Se nós tomamos banho todo dia, se nós fazemos coisas, assim, todos os dias, pra nossa higiene pessoal, pra cuidados, né? Se nós temos hábitos de estudar, de ler, porque nós adquirimos lá na infância. Então, que esses hábitos sejam o quê? Funcionais. Porque hábitos funcionais vão gerar o quê? Eles vão gerar uma rotina funcional. E aí é que tá. Porque uma criança sem rotina, ela, sem rotina funcional, ela adoece emocionalmente. Ela precisa de referência, de parâmetro, de sim e não, com clareza de... Com certeza. Com clareza de ideias, né? Com clareza mental, com discernimento. A criança precisa de limite com o amor. Então, a criança que não tem isso, ela adoece emocionalmente. Ela suplica por limite. Vocês já viram crianças suplicando por limite? Às vezes fazendo uma birra, porque ela tá pedindo. Me dá limite, sabe? Ou então, enfim, inúmeras situações. Agora, o adulto, quando ele não tem esse hábito estruturado, o que acontece com ele? Ele não se torna realizador. Então, se você é um adulto que não se vê como um adulto realizador, é porque isso você aprendeu na sua infância e você hoje é um personagem. Quer dizer, no caso, você... Tá dentro de você o que você aprendeu e você acaba reproduzindo esse padrão comportamental na sua vida até hoje. Então, é importante entender como você funcionou nas primeiras aprendizagens. O erro tem muito a ver com isso. E quando a pessoa não teve uma boa base, como você falou, um hábito de leitura, quando ela teve uma coisa totalmente disfuncional, como é que você orienta essa pessoa que hoje tá passando por um problema sério nesse confinamento? Que não tá conseguindo lidar com essa situação. É, se você é adulto, eu acredito, né, eu trabalho com isso, a reprogramação, aí você pode passar em ressignificação, né, dessas crenças, porque nós temos crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Então, se eu não me vejo como eu sou, o outro pode até dizer, sabe, ai, Gi, você... Ah, é super determinada, focada, eu vou dizer, você acha? Sabe aquelas pessoas que falam assim? Não sei se você é assim, você acha, o outro diz pra você quem você é e você não se vê sendo assim. Então, isso é a sua identidade. Então, é importante você saber quem você é. E o mais interessante, quando você sabe quem você é em Deus, tudo fica claro pra você. Né? Deus diz que nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos livres, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos justos. Nós somos, né, geração eleita, nós somos, enfim, uma infinidade de coisas nele. Então, se eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu sou nele, isso sustenta todo um padrão. Agora, se você não tem essa consciência, eu te convido, né, a fazer a leitura, né, da Bíblia. Leia um capítulo por dia do Novo Testamento, que tem uma diferença aí do Antigo e pro Novo. O Antigo é baseado na lei, e o Novo na graça. Então, leia a nova aliança que Jesus preparou pra você, né, maravilhosa. Eu tenho me debruçado no Novo Testamento, tô fazendo a releitura desde o primeiro de janeiro desse ano. Eu tenho percebido que Deus tem me preparado a cada dia pra grandes coisas. Então, antes de qualquer coisa, se debruce sobre isso. Descubra quem você é. E aí, eu tenho uma coisa muito legal pra dizer pra vocês, que é uma dica. Olha, eu até anotei aqui, no Novo Testamento, você vai ler, você vai meditar. Meditar, gente, ia ficar ali ruminando, sabe, pensando acerca daquilo dali. Você vai pedir pra Deus te dar, realmente, um discernimento. Eu já até recebi de uma cultiva, que tá até aqui conosco. Falei assim, Gi, eu ia até te ligar de manhã, porque eu acordei um pouco agitada, não sei o que, mas eu pensei, não, peraí, eu vou ler. Aí eu li, falei com Deus, daqui a pouco as minhas ideias começaram a fervilhar a mente, e aí eu consegui ter um ato criativo. Eu falei, é assim que funciona. É assim, porque à medida que a gente vai colocando, né, Deus no centro, no lugar que ele tem que estar na nossa vida, as coisas vão fluir. Não tenha dúvida disso, mas isso você precisa se posicionar. E aí, estudar, marcar, sublinhar, ruminar, né? E aí, se você encontrar essas expressões, em Cristo, por Cristo, através de Cristo, nele, no amado, você tem que marcar. Por quê? Porque essas são, isso aqui tudo, quer dizer, quem você é nele. É a sua identidade. Né? Então você tem que descobrir. Então, assim, sabe caça-palavras? Sabe descobrir o enigma? A caça ao tesouro? Vai ser assim, gente. Entra na caça ao tesouro da Bíblia. Você vai descobrir a sua real identidade em Cristo. Então, quando você descobre a sua real identidade, você forja o seu caráter, né? E pede pra Deus mudar a sua mente, ele gera uma metanoia que não é natural, é sobrenatural. E naturalmente, aí sim, aí você deve se desenvolver emocionalmente. E o interessante, quando a gente chega em Cristo, né? Não tem mais caminho de volta, né? A gente já chegou ao ponto final e que traz toda a realização na nossa vida e preenche o nosso coração, né? Então, a gente tava falando da família. Tem famílias que têm muitas dores. E as pessoas se embolam, né? Nessa relação, nessa família. Qual é a tua palavra pra essa situação? É, eu falo muito sobre emaranhamento familiar, né? Porque quando, eu creio assim, Deus nos fez perfeitos, né? Então, nós nascemos a imagem e semelhança dele. Aí nós nascemos. Então, a gente vai sendo gerado num ventre, né? Num útero aí materno. Só tem essa possibilidade. Não tem outra possibilidade pra nós chegarmos aqui nesse planeta. Então, eu não sei se você levou sete, oito, nove meses. Quanto tempo você levou dentro desse processo gestacional aí? Mas, nesse processo, você viu, ouviu e sentiu. Sobre forte pacto emocional por repetição. Você foi ali. Você não vê com esses olhos. Você vê com os olhos da mente. E nesse processo, você foi tendo as primeiras aprendizagens. Desde a vida intrauterina. E aí, quando você nasceu, você nasceu na sua família de origem. Olha que legal. Maravilha. Eu tenho certeza que você nasceu com uma missão. Todos nós temos uma missão na nossa família. Eu não sei qual foi a sua. Mas eu sei qual foi a minha. E eu vou compartilhar com vocês. Então, pensando sobre isso, você, dez, doze anos, você vai se desenvolver emocionalmente. Isso vai forjar em você o quê? Quem você é, como você se vê. Então, tudo isso vem, é oriundo mesmo desse sistema, dessas relações. Maravilha. E aí, quando eu falo de emaranhamento familiar, significa o seguinte. Quando você nasceu, não existe família perfeita. Não existe. É, não existe. Deus nos fez perfeitos. Mas, ao nascermos, nós somos seres humanos. Vamos errar todos os dias. E que o erro seja construtivo. Então, que hoje, né? Eu erre, mas eu entendo que esse erro vai me fazer ir além. Que eu veja o erro como um erro construtivo. E nesse processo, o mais interessante é olhar pra família e entender que essa família te deu o melhor que podia. Você precisa ser grato a essa família. Honrar pai e mãe é um princípio. E é importante. Então, é você ficar com raiva. Ah, meu pai, sei lá, batia em mim. A mãe me xingava. Minha mãe não queria me ter. Queria me abortar. Gente, isso já passou. Eu não posso mudar o passado. Então, assim, Deus nos fez perfeitos. E nós estamos em processo de aperfeiçoamento na Terra. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, por isso que eu digo, ele tem que estar no centro. Mas olhar pra essa família é entender que essa família repetiu o padrão de gerações. Então, se sua mãe, né? Ou quem exerceu essa função na sua família, seu pai, quem exerceu essa paternidade na sua vida, te tratou com amor, te tratou com respeito. Então, não. Se teve algum tipo de abuso. Seja ele físico. Seja ele emocional, sexual. Enfim. Qualquer tipo de abuso. Se houve isso, eu garanto a você que eles não fizeram de propósito. Né? Cada um só dá o que tem. Exatamente. Se essas pessoas fizeram isso com você, perdoe. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não te conheço, você que está assistindo, mas faça uma carta. Sabe? Perdoando. Estou aqui arrepiada falando isso pra vocês. Isso não estava nem no meu roteiro aqui pra dizer. Mas assim, libere perdão. Sabe? Porque quando você libera, você corta o vínculo. Destrutivo, né? Um vínculo disfuncional. E aí, essa família, ela vai repetindo o padrão. Então, você hoje... Eu posso dizer o seguinte. Às vezes, eu olho pra minha mãe, teu pai. Eu amo. E eu digo assim. Ah, eu não quero fazer tal coisa que minha mãe faz. E eu, casada, me vejo fazendo as mesmas coisas. Porque não adianta estar no cognitivo pra dizer. Eu não quero fazer. Inconscientemente, eu aprendi. A me relacionar dessa forma. Então, na hora que eu vou me comunicar. E na hora que eu vou me comportar. Às vezes, acontece uma discussão. Eu preciso ter consciência pra não ficar repetindo. Mas, então. Quando a gente repete padrão, você tá repetindo. Mãe. Avó. Avô. Bisavô. É geracional. Você vai passando de geração em geração. E aí, é que tá. Quando você passa, né? Em três gerações. O mesmo sistema disfuncional. Pode vir um adoecimento. No caso, um sistema muito rígido. Pode disparar o que em você? Um adoecimento mental. Então, todo sistema rígido. Desenvolve um adoecimento mental. É muito importante. Por isso que eu digo assim. Gente, você tá em casa. Seja flexível. Desenvolva. Adaptabilidade. Porque é isso que nós, seres humanos, precisamos. De flexibilidade pra lidar com o mundo. E aí, falando desse emaranhamento. Eu vou contar, então, uma história minha, né? Vou dar uma pincelada. Eu nasci num lar, né? Que eu fui querida. Eu era um presente. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Mas, o meu pai é alcoólatra. E aí, vamos imaginar. E aí, gente. Eu, quando criança, eu cuidava do meu pai. E aí, uma vez, eu fiz uma ferramenta muito profunda. Até que eu faço coisas com os cultins. Que a gente volta à infância. Vou ficar... Eu não fico fazendo hipnótese com ninguém, não. Tá, gente. Tá tudo no campo mental. Quem não acredita. Veja no Divertidamente, aquele filme pra criança. Sabe? Que é um barato. Super didático. Ilustrativo. Pra você entender que tudo tá armazenado aqui dentro. Nada foi desperdiçado. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, tá tudo aqui dentro. Você só precisa acessar pra poder entender. E aí, nessa ferramenta, eu me vi no sofá da minha casa, que era creme. Eu sentada, meu pai deitado, com a cabeça no meu colo. Eu alisando a cabeça dele, fazendo um carinho, dizendo assim, vai ficar tudo bem. E eu cuidando muito dele. Conclusão. Eu virei mãe do meu pai emocionalmente. Não foi fisicamente... Na palavra, assim, pra minha mente digita. Mas foi emocionalmente. Conclusão. Eu, como criança, tinha condições de ser mãe do meu pai emocionalmente? Nenhuma. 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 E aí, o que que aconteceu comigo? Eu aprendi a estar no controle das coisas. E aí, eu fui replicando essa relação que eu aprendi no meu sistema em todos os relacionamentos. Com amigos, com trabalho, eu quero estar no controle. No casamento. Olha como é que eu fui descobrir isso. No casamento, logo no início, tivemos uma disfunção, um problema. E eu falei assim, olha, eu não quero mais ficar casada. Porque eu quero estar no controle de tudo, né? Eu queria ser mãe do André. E aí, a gente foi fazer terapia de família. Olha. E aí, eu entendi que, gente, codependência nunca mais. Ficar no controle não é agradável. Mas, você pode reaprender. Você pode entender que isso é um emaranhamento familiar. Eu entrei porque toda criança não quer que seus pais se separem. A função é que ela quer juntar os pais. Então, se ela perceber que os pais estão se separando, inconscientemente, ela vai entrar nessa relação. Ela vai triangular essa relação para os pais não se separarem. Então, criança que chora demais. Criança que está pedindo para dormir na cama. Criança que apresenta alguma fragilidade mesmo emocional. Alguma doença. Alguma dor. A criança está mostrando. Gente, eu não estou dizendo que é para você perceber o seu sistema. Se estiver disfuncional, você vai perceber, né? Por quê? Porque a criança está se colocando na brecha para que isso não aconteça. E está carregando um sintoma. A criança está sendo sintomática. Ela está carregando um sintoma. Então, eu carreguei esse sintoma. E aí, por isso que eu acredito que foi desde a infância que eu escolhi trabalhar com famílias. Porque no momento em que você é, você sabe quem é o outro, né? E você consegue ter o senso de pertencimento, da individuação e da sua individualidade. Eu não posso querer juntar ninguém. Então, eu queria sempre salvar as pessoas inconscientemente. E aí, de um tempo para cá, eu decidi somente me salvar. Porque Jesus já nos salvou. Ele já salvou o preso. Amém. Você falou muito em repetir padrão. Que o primeiro passo é nós tomarmos consciência, né? Como é que você sugere, né? Que a pessoa possa ter um desenvolvimento pessoal através da leitura da palavra de Deus? Você também estava falando, né? Que todo dia você lê a palavra de Deus. Sim. Então, esse padrão, gente, ele vai ser repetido, né? Mas eu creio que Deus nos renova todos os dias. Então, ter a consciência é muito importante. Mas o que eu faço com essa consciência? Eu fico sofrendo ou eu dou um passo, né? Diferente que é um passo de fé. É um passo de fé. E a fé é a certeza das coisas que não são vistas, mas são cridas no coração. Esperadas naquele que nos deu a vida. Então, eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu oro, eu ponho louvor. Gente, eu me acho um barato, né? Porque eu acordo, ponho louvor e vou... Hoje mesmo eu estava aqui antes de começar a live, eu vi um louvor que eu gosto muito, que é a novidade da Sarah... Esqueci o nome dela, gente. Sarah... Enfim, é novidade. E aí eu fico... Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. Eu vou declarando as palavras... E profetizando, né? Profetizando. As palavras têm poder. Então, você precisa alinhar a sua mente... Amém. Com a palavra. Certo? Porque Deus nos fez e Ele tem o nosso manual. Então, acesse esse manual que Ele criou. Né? Então, acesse pela sua família. Coloque a sua família em oração. Ore pela sua família. Interceda pela sua família dizendo o seguinte. Eu vou fazer o possível. Eu vou buscar consciência. Eu vou buscar reprogramação, ressignificação. Eu vou buscar curto. Eu vou buscar terapia. Sei lá. Eu vou buscar. Mas, Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. Só Ele tem esse poder. Então, você vai fazer o natural. E Ele vai fazer o sobrenatural. Mas, para isso acontecer, você precisa alinhar a sua mente na palavra todos os dias. Entregar a sua vida e dizer assim. Eu creio que eu vou viver um novo hoje. Eu tenho vivido dias de novidade todos os dias. Todos os dias. Gente, eu crio o projeto um atrás do outro. Sabe? Você pode falar assim. Gisele, como é que você consegue? Eu vou falar assim. Olha. Eu estudo. Eu busco. Eu leio. Mas eu sou guiada pela Espírito Santo. Então, seja guiado pela Espírito Santo. E desenvolva autonomia. Autonomia espiritual. Emocional. Eu não fico pedindo a mesma coisa para Deus 50 vezes. Eu peço uma vez. Eu creio. E eu declaro que já aconteceu. E agradeço. A gratidão é um ímã de milagres. Então, eu fico agradecendo para poder acontecer. Então, isso já faz parte da minha rotina. Amei. Gratidão é um ímã de milagres. Essa está demais. Amém. E você não pode mudar um padrão se você não conhece. Primeiro, você precisa conhecer. E fazer o que tem que ser feito. O coaching, ele muda o comportamento. O processo de coaching. Mas, somente o Espírito Santo pode alterar o nosso caráter. Só o Espírito Santo. Só ele. Então, o que é espiritual é da ordem espiritual. O que é emocional, é emocional. O que é físico, são ordens diferentes. Então, é importante você se desenvolver no ser tricotômico. Amém. Então, tudo passa por investimentos. Quais são os aspectos emocionais que você acha que são fundamentais para que a pessoa possa ter um ambiente tranquilo, positivo, harmônico? Quais são esses aspectos emocionais? Então, você como pai e mãe, você pode estabelecer com os filhos, enfim, uma rotina com regras claras. Trazendo realmente a luz da palavra. Ler. O que ficou para você? Não é para trazer a verdade no futuro. É pensar o que ficou para cada um. Gerando mesmo novos gatilhos mentais, novas sinapses neurais. Podendo ouvir como acontece. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta só falar do que é importante ser feito. Se você não vivenciar a congruência, ela ensina mais. Não adianta você falar assim, ah, menino, vai ler o livro. Se você não lê. Ah, vai falar com Deus. Se você não fala. Ah, vai, se você não tem fé, julgamento, só desaproxima, né? Então, para ter aproximação, para de fato ter o link, ter a congruência, ter a consistência, você precisa ser um modelo, né? Então, não é para você fazer também nada para fingir para o outro. Mas, de verdade, que você tenha uma transformação genuína. Isso passa, eu penso assim, no fruto do espírito, que são nove facetas, né? Quais são? Lembrando para quem não sabe. Eita, peraí, benignidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. O que é que eu falei? Temperança, já falei domínio próprio, né? Quais são os outros? Me deu um branco agora. Deixa eu pegar aqui. Pega no Engálatas, né? Que tá, Engálatas. E aí, de todos esses, todo fruto, né? Tem nove facetas. O mais importante é o domínio próprio. O domínio próprio. Por quê? Porque você pode ter conhecimento, você pode ser PHD, você pode ser doutor, você pode... Se você tem conhecimento, não coloque em prática. Você não gera sabedoria para a sua vida. O mais importante é você gerar sabedoria. E isso passa pelo domínio próprio. É você filtrar o que você vai dizer. É filtrar o como você vai dizer. Então, o domínio próprio, ele sustenta o seu padrão em família. Não somente família, em todas as relações, né? Em relações emocionais. Tem muitas pessoas querendo se desenvolver emocionalmente. E, às vezes, se desenvolve, mas não sustenta o padrão. Por quê? Porque não desenvolveu o domínio próprio, que é de suma importância para a vida. Amém. Achou? Achou, Engálatas? Achei, achei. Ah, que bom. O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Amém? E gozo, gente, é alegria, né? Porque muitas pessoas, às vezes, me perguntam. O que é gozo? Gozo é alegria. Então, que você seja muito alegre. Você deve se alegrar. Está respirando, agradeça. Seja alegre, sabe? Se você nasceu, Deus soprou zoe, zoe, vida, e vida em abundância quando você nasceu. Então, se alegre, seja grato, né? É muito importante ser grato, né? Muito importante. É o ímã do milagre, né? É o ímã dos milagres, é isso mesmo. Amém, amém. Olha, tem algumas pessoas aqui mandando perguntas. Vamos lá ver. Aliás, se você quiser mandar pergunta, pode mandar, tá bom? Você que está aí nos assistindo. A Georgiana Guine. Querida Gisele, como o poder da oração pode ajudar a transformar famílias disfuncionais em famílias referenciais? Então, o poder da oração. Tudo que gera poder, né? Já diz o nome. É um poder. Então, se você ora, se você acredita, se você declara, tudo que você confessa. Confessão é confessar, é declarar e agir à altura da palavra de Deus. Isso realmente transforma famílias. Então, se o seu lar está disfuncional e você crê pela fé que vai se transformar... Veja bem, você pode não ter conhecimento, mas Deus vai trazer discernimento para você. Ele vai te mostrar o que fazer. E as portas vão começar a se abrir. Um leque de possibilidades. E aí, no momento que você muda, você não somente muda a sua família, porque nós acreditamos que quando uma família é restaurada, seis são automaticamente, porque as pessoas próximas vão dizer assim, nossa, o que aconteceu com vocês? Que só brigavam, quase se matavam, e o negócio não era bom. Então, a família começa a ser uma referência. Porque se ela mudou, as outras vão mudar também, né? Então, é possível e basta que nós façamos aí a nossa parte. Muito bem. Marcos Hoffman, a senhora acredita que esse vírus foi criado para nós, para nos proporcionar algo parecido com o que houve na África de Noé? Não, eu não acredito que esse vírus veio de Deus. Eu acho que esse vírus veio do quinto andado subsol do Capiroto, né? Ele que criou esse vírus. Então, assim, eu abomino, eu não aceito esse vírus. Eu digo o seguinte, que a fé é invisível, assim como o coronavírus é invisível. Só que a fé é muito maior. O nosso Deus já nos livrou de todo o mal. Eu tenho certeza que antes de acontecer no plano físico, isso já aconteceu no plano espiritual. Porque se nós não usamos espírito, aconteceu primeiro lá. E quer perguntar, Eliana? Não, não, eu quero só comentar. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós, como você mesmo falou, isso daí não veio de Deus, né? A gente tem que sintonizar nas coisas do alto, as coisas, né? Filipenses 4, 8. Pra que a gente também não se contamine. Tem que tomar muito cuidado, né? Nessa passagem que a gente tá tendo, né? Isso. E declarar, entendeu? Que Deus é bom. Deus é bom demais. Ele nos ama. Ele nos separou. E aí, nesse momento, é o momento também que eu percebo delicado pra nós exercitarmos a nossa fé. Então, é o momento de desenvolver a fé, que eu posso te dizer. Sabe? Então, vamos desenvolver a fé em comunhão, né? Com qualidade, porque eu tenho certeza que vamos sair vitoriosos, podendo multiplicar o que Deus quer que nós façamos aqui na Terra com o maior discernimento e podendo transbordar mais amor e verdadeiramente o que nós devíamos fazer aqui, né? Amém. Então, a Rosângela, como é possível mudar o padrão nocivo adquirido no passado para positivo no presente? Então, o padrão, que eu tô falando, repetição de padrão, né? Quando a gente detecta, né? A gente que eu digo, que eu trabalho com inteligência emocional, família, detectei. Porque, assim, gente, a gente repete padrão pra poder pertencer, tá? Isso é natural. Eu vou repetir padrão pra poder pertencer. E aí, é que tá. Se tem algum disfuncional que te causa um prejuízo, um dano na sua vida, aí, sim, você precisa ficar atento. E aí, é ressignificando, passando por um processo de coaching, fazendo uma terapia de família. E aí, tem que entender qual é a demanda. Que padrão é esse? Ah, eu procrastino, eu me saboto, eu não consigo sair da cama, sei lá, eu vivo muito triste. Eu não sei qual é a disfunção. Não sei o que você aprendeu na sua infância. Mas tem jeito, porque o coaching, ele vem exatamente poder ressignificar essa estrutura mental, né? Trazendo a consciência, mas também uma nova ação pra sua vida. de forma sistemática, produtiva. E aí, você vai conseguir ter o quê? Padrões positivos e uma metanoia por completo, né? Na sua mente e nas suas atitudes. Então, no caso, as famílias também podem ressignificar, né? Esse lado todo negativo em coisas positivas, produtivas. Isso é uma nova família, não? Sim, sem dúvida. À medida que você tem consciência e você busca, né? Ajuda. Porque, gente, se você tá com uma dor de dente. Vamos pensar uma dor de dente bem latente, né? Fim batendo lá. Você vai onde? Você tem que ir ao dentista, né? No mínimo. Aí, o dentista fala assim, ah, sei lá, deu um problema aqui na raiz. É canal. Você vai dizer, ah, não. Vou fazer hoje, não. Vou fazer daqui a um mês. Será que dá pra esperar um mês? Será que dá pra esperar um ano? Será que dá pra esperar? A vida é breve, né? O dia de hoje não volta mais. Hoje é presente, mas amanhã vai ser passado. Daqui a algumas horas, essa live vai ser passada. Então, o presente é um presente. Você tem tratado o seu presente? Você tem validado o seu presente como um presente? Então, se você pode mudar, mude hoje. Porque se você pode olhar pra sua família, né? Ter um casamento restaurado. Ter uns filhos, né? Tendo uma boa convivência, uma convivência harmônica. Por que não? Então, se é a sua demanda, se é o seu desejo, vale muito a pena você investir. Tudo isso passa por investimento. É pessoal e de transformação. O primeiro passo é você decidir. Decida. Eu preciso fazer isso aí. Então, fácil, né? E aí vai ter a identidade de Cristo, né? Maravilhosa. É. Andresa. Família é o projeto de Deus. Jesus quis nascer no seio de uma família justamente para nos mostrar a importância desse alicerce na história de cada um e da humanidade. Que lindo, né? É pra amar, pra ser amada, pra poder perdoar. Tudo em família, né? Porque a pessoa, quando não faz isso, gente, carrega vícios emocionais, né? Carrega dores que depois não se dá conta e desenvolve, né? Doenças psicossomáticas, né? O câncer. O que é câncer, gente? Claro que tem uma parte genética. Tem o que é genético? Tem. Mas tem também o que é hipigenético, né? É hipigenético. É. A hipigenética. Quando você nasce, carrega uma parte... Vamos pensar em mim. Meu pai é alcoólatra, né? Eu trouxe o quê? A predisposição pro álcool, né? Mas eu não gosto de bebida alcoólica. Então, beleza. Mas se eu gostasse, vamos dizer que eu tenho uma predisposição. O meu ambiente familiar, ele vai promover. Ele vai estimular ou não a minha genética. Então, eu posso me tornar, sei lá, ter uma doença ou não. Uma pessoa que tem câncer. A mãe teve, a avó teve, não sei o quê. Ah, você tem toda uma genética. Mas se o seu ambiente te blinda, né? Te ama. Ora por você. Você se sente pertencente. Você se sente realmente parte desse grupo. Você se desenvolve emocionalmente. Mas a taxa, ó, reduz pra você repetir esse padrão de ter uma doença psicossomática. A doença é... Normalmente o câncer é a falta de perdão. Então, é preciso perdoar. Preciso amar. Ame. Sabe? Se ame. Ame o próximo. Vai derramando amor, gente. Que é bom demais, sabe? Se alguém fizer alguma coisa de errado com você, perdoe. Eu sou assim. Eu não... Quando eu percebo alguma coisa me fazendo mal, gente, eu perdoo na hora, assim. E é processual. O perdão é processual. Você pode fazer hoje, amanhã, e vai ser processual. Mas é importante. E aí, eu queria dizer pra vocês o seguinte. Posso? Claro. Como é que vocês podem elegir de forma significativa, né? Lancem sementes. Então, a família é um solo fértil. Lance semente. Em Eclesiastes 3 diz, né? Pra todas as coisas, há um tempo determinado. O tempo de plantar, o tempo de colher. Então, é a família é o tempo de plantar. Plantar tudo isso que eu já falei. Mas também profetizar na vida dos filhos, sabe? E eu tenho uma história que é da pessoa que criou... Como é o nome dele? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Thomas Edison. Vocês conhecem o Thomas Edison? Criou a lâmpada elétrica? Uhum. Vocês conhecem a história dele? Você conhece? Eu conheço, mas talvez o público não conheça, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Ele frequentava uma escola, né? Na infância. E teve um momento que ele voltou pra casa da escola com uma carta. E entregou pra mãe, que a escola mandou entregar pra mãe. Aí a mãe recebeu a carta e abriu a carta pra ler. E ao ler a carta, ela se emocionou com a carta. E ele, muito curioso, perguntou... Mãe, mas que carta é essa? O que tem aí nessa carta? E ela começou a ler essa carta pra ele. Depois dobrou. E ela disse pra ele... Olha, estão me dizendo aqui que você é acima da média. Você é maravilhoso. Você é incrível. Você é diferenciado. Você é tão fora da curva. Que me disseram que os professores precisam aprender com você como fazer. Porque você é brilhante. Você é uma mente brilhante. Você é surpreendente. Mas eles estão me dizendo aqui que a partir de hoje, eu vou precisar cuidar de você. Eu vou precisar te ensinar em casa. Porque as pessoas não estão acompanhando o seu nível de inteligência. Porque você é incrível. E aí... Pois bem, ele ficou tendo aulas com a mãe dentro de casa. Ele foi crescendo dessa forma. E se tornou Thomas Edison. E a mãe dele, depois de um tempo, depois que ele estava bem adulto, ela faleceu. Então, ele foi se desfazer dos pertences da mãe, da casa. Foi verificando os cômodos. Até que ele achou um baú. Gente, eu fico arrepiada. É também, amiga. Ele se aproximou desse baú. Abriu o baú. E encontrou a carta. A carta da escola. Daquele tempo de criança. E ele abriu a carta. E a carta dizia assim. O nome da mãe dele. E dizia, olha, o seu filho é muito inadequado na escola. Ele não presta atenção. Ele se dispersa facilmente. Ele atrapalha as aulas. Ele faz perguntas que não tem. Ele faz barulho. A partir de hoje, não traga mais o seu filho. Porque nós não conseguimos trabalhar com crianças. Com esse tipo de retardo, enfim, mental e tal. Para vocês verem como é importante profetizar palavras de vida. Na vida das pessoas. Inclusive na sua família. Essa mãe acreditou que ele realmente veio fazer a diferença. Ela acreditou. Ela declarou. E fez com que ele acreditasse também. Então, nesse momento que ela fez isso. Eu lembrei muito quando eu li essa história da minha mãe. Minha mãe sempre disse isso para mim. Não que eu tivesse tido algum problema na escola. Mas ela sempre dizia. Gia, você é inteligente. Você é determinada. Você consegue tudo o que você quer. Você é ousada. Você é destemida. Ela sempre diz. Gente, eu cresci. Me vendo dessa forma. Então, essa mãe do Thomas Edison falou isso para ele. E quem se tornou? Um gênio. Uma mulher muito sábia, né? Sabe em Deus. Muito sábia. E aí eu te pergunto. O que você tem falado no seu lar? A sua casa tem sido uma casa ou um lar? Porque tem uma diferença. A casa é apenas o ambiente. Mas o lar, ele promove crescimento. Ele promove desenvolvimento. E promove o outro ser melhor a cada dia. E essa mãe fez toda a diferença para ele. E eu gosto muito de contar essa história. Porque para te encorajar. Você que tem uma família. Abra sua boca e dê claro. Porque a criança está ouvindo. Ela está acreditando em cada palavra. Ela está ali sedenta para você dizer quem ela é. Então, a família tem essa função de ser a origem da identidade. Porque os pais precisam ser preparados. Lapidados por Deus. Para serem um instrumento na vida dos filhos. Eu creio nisso. E isso vai gerar o que, gente? Memórias positivas. Memórias produtivas. Quando o seu filho crescer, ele vai ter autonomia emocional. Ele pode dizer assim. Não gosto desse short. Não gosto desse cabelo. Eu não gostei dessa roupa. Ele vai dizer. Ok, você não gostou. Mas eu gostei. Ele vai manter firme a confissão dele de fé. Ele vai ter solidez. Na forma dele se posicionar. Ele não vai ser Maria. Ele vai com as outras. Porque ele sabe quem ele é. Então, a identidade muda todas as coisas. E isso tudo gera o quê? Plasticidade neural. Gera amor. Gera pertencimento. E gera o quê? A construção que é entre acertos e erros. É ensaio e erro. E é nesse processo de assimilação e acomodação que gera aprendizagem. E vamos errar mais do que vamos acertar. No dia de hoje, 24 horas, a gente vai errar mais do que nós vamos acertar. Só que esse erro, ele precisa ser validado como construtivo. O erro faz parte. Mas o que eu faço com esse erro? Tem várias perguntas. Eu acho que é a Mara Toledo. Como incentivar o jovem a conquistar metas? Eu acho que você já falou pelo menos quase tudo, né? Obrigada, Mara, pela tua pergunta. Aliás, sabe quem está te assistindo? A nossa querida Vânia Aniceto. Então, a Thelma Guimarães, o que efeito emocional tem a violência doméstica sobre os membros da família? E como tratar essa questão? Então, eu falei do emaranhamento, né? Então, a criança, quando ela está ali, nesse ambiente, ela está vendo... Então, assim, a criança, ela entende que ela está num lar e os pais, eles estão ali para cuidar dela. Então, eles são os meus cuidadores, eles vão cuidar de mim, vão tutelar meu crescimento. Não com essa nomenclatura, essas palavras, assim, elaboradas, mas assim. Ela entende que pode confiar. E aí, ela presencia o quê? O pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai. Enfim, uma violência na frente dela. Traz o quê, gente? Confusão mental. E aí, a criança fica confusa. Bom, peraí, eu vim aqui, eles podem cuidar de mim. Que cuidado é esse que eles vão ter comigo? Se eles não estão tendo entre eles, né? Então, inconscientemente, se a gente pegar uma métrica de 100%, o inconsciente e uma métrica de 87%. E o consciente preso. Então, a criança não vai conseguir verbalizar isso. Até porque ela não tem um repertório linguístico, né? Ela não foi desenvolvida para falar sobre isso. Mas isso vai ficar registrado na memória dela. Vai ficar registrado. E a criança, com isso registrado, vai fazer o quê? Vai repetir um padrão. Ou ela vai ficar irritadiça, chateada, né? Obviamente, é agressiva. Se você começar a perceber uma criança agressiva, você pode entender que está acontecendo alguma coisa no lar. Né? Na casa dela. Então, esses sintomas... A criança apresenta um sintoma de um padrão desfuncional. E, normalmente, quem apresenta um sintoma fica mais saudável, né? Psicologicamente falando. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas, assim, traz confusão mental, tá? Eu confio ou não confio? Então, gera o quê? A desconfiança. Então, quando cresce, não confio nas pessoas. É como se uma pessoa prometesse uma coisa, mas não fosse cumprir. Então, precisa sondar e checar e fazer uma anamnese mais profunda para entender que padrão é esse, disfuncional, né? E como pode modificar esse comportamento. E é possível, né? Eu trabalho com isso. Então, deixa eu falar rapidinho. Vou continuar fazendo algumas perguntas. Você pode ir até que horas, Gisele? Ah, eu estou podendo. Eu já estou nisso. Eu começo o coaching grupo. Eu tenho uma de coaching grupo às oito horas da noite. Ah, então tá bom. Queria falar para você que está assistindo aqui o canal. Você que chegou ainda agora. Para se inscrever no meu canal. Tocar no sininho para que você possa receber, né? As programações que têm um conteúdo motivacional. Mas, ao mesmo tempo, ela é beneficente. Ela é beneficente pela obra social Abraço Rio. Que a coordenadora é a nossa querida primeira-dama Silvia Jane Crivella. E hoje, cada dia vai para uma instituição diferente. E hoje, assim, todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido em compras de cestas básicas. E hoje vai para uma instituição católica. E daqui a pouco eu digo o nome. Mas que tem crianças que precisam muito mesmo da sua ajuda. Tá? Isso é uma coisa. Para você também ficar ligada até o final da live. Porque a gente vai falar da premiação de hoje. Hoje vai ser uma superquiz francesa. Oferecida pela Mariana Mel. Que é uma delícia. E vamos ver quem vai ganhar. O resultado vai ser na próxima live de terça-feira. E nós vamos dar hoje o resultado da premiação. Que foi do Rodrigo Parente, do Laje do Língua. Que ofereceu um barco descartável. Com 100 peças combinadas de sushi. Que é maravilhoso. Tá? Então você fica ligadinha no final. Que aí eu vou dar todo o regulamento para você participar. Tá bom? Voltando aqui com a nossa querida Gisele. Oi, Gisele. Então, a Giselda tá dizendo. Essa live está fazendo com que nós nos sentimos a live. Vivas. Gratidão pelo conhecimento compartilhado. Que bênção. É tão bom, né? Quando a gente pode mudar a vida das pessoas, né? E Deus tá realmente usando você. Falando profundamente na vida das pessoas. Cidia, evangelista. Shalom. Tantos não têm uma identidade alinhada. Parabéns pela clareza e profundidade do tema. Um beijo, Cidia. Mary Nogueira. A que tá oferecendo a Kishi. Minha família é a minha base para tudo que eu tenho na vida. E ela realmente é uma pessoa também incrível. Osângela Viana. Só os ignorantes não aprendem com seus erros. É mesmo, né? Muito importante a pessoa aprender com os erros, né? E tentar mudar, né? Porque senão vai ficar repetindo o padrão, não é, Gisele? É. O padrão. A pessoa, às vezes, não aprende porque não aprendeu a aprender dessa forma, né? Então, é importante... Se você conhecer alguém, né? Falar assim, olha... Então, você aprender, sei lá, a pensar por esse caminho. Olha como é que eu faço. Então, acho que estabelecer, né? Novas relações e a forma de pensar para agregar valor à vida do outro é muito importante. Como eu pego pessoas, às vezes, muito engessadas no padrão de pensamento. Né? Essa rigidez, realmente, traz uma formatação, uma infelicidade, uma mente divagante. Mentes divagantes são mentes infelizes. Então, a mente precisa estar muito aqui, no aqui e agora, alinhada com Deus, fazendo o que tem que ser feito, porque as coisas vão fluir. É verdade. Então, Rui Crespo. Crianças que tiveram uma infância roubada podem, como adultos, reconhecer o certo ou errado na vida social? Por exemplo, crianças que nascem dentro de uma cracolante. Então, tudo é possível. Eu creio sempre no impossível, né? E eu tenho várias pessoas que eu conheço que tiveram uma infância muito pesada. Mas elas conseguiram ir para a escola, ter outros grupos sociais. O primeiro grupo é a família, mas o segundo é a escola. Depois vai aparecer clube. Enfim, rua. Você vai ter várias pessoas para você aprender a aprender. Então, dependendo daquela pessoa que você tem, né? Você observa, que você admira, que você quer, sei lá, modelar de alguma forma. Você gera um vínculo. Esse vínculo, né? O vínculo gera o quê, gente? Aprendizagem. Não existe aprendizagem sem vínculo. Então, às vezes você pode estar ali, né? Na cracolante, não sei. Mas chegou alguém que vai te dar um prato de comida, não sei. Te dar um abraço, sabe? Dizer assim, olha, você é importante para Deus. E tocar profundamente aquela vida. E aquela vida vai ser restaurada. E eu creio, sim, que pode acontecer. Pode ser uma exceção? Pode. Porque pensando, né? Nessa cultura, enfim. Pode ser uma exceção. Mas é possível? É possível. Para Deus tudo é possível. Então, não tem uma pergunta fechada. Porque vai depender. Se a pessoa entra na cracolante, se nasce na cracolante. Se tem pais que tiveram... Então, somos seres singulares. Tem que entender cada caso é um caso. Mas eu acredito que pode mudar, sim. Então, Gisele. Eu queria também que você pudesse agora falar um pouquinho, né? Da Estúdio 3D. Que vai inaugurar amanhã. Vou cuidar aqui o pessoal que está assistindo. E também vai assistir depois. Porque muitas pessoas depois assistem, né? No canal do YouTube. Às vezes eu posso assistir agora. Mas daqui a pouco vai assistir. Então, convida para o lançamento do Estúdio 3D. Então, gente. Quando você muda a sua identidade, né? Aliás, você entende a sua identidade. Em Deus. Você muda a sua vida. E você muda a sua família. Eu creio nisso. E pensando no método 3D. Foi exatamente assim, né? Se nós somos seres tridimensionais. Nós somos três dimensões. Corpo, alma e espírito, né? E a alma é a sede das emoções. Você precisa se desenvolver por completo. Então, entender que esse templo aqui é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus aqui na Terra. Então, você precisa cuidar bem do seu templo. Se alimentando bem. Praticando exercício. Alimentando a sua mente com boas leituras. Lendo a palavra de Deus. Tendo hábitos funcionais. Tendo um passo a passo, né? Bem didático. Então, o método 3D que vai ser lançado amanhã. Vem com uma plataforma bem especial. E bem didática. Para que você possa olhar e não ter dúvidas. Ah, eu consigo fazer. Qualquer pessoa sabe o que vai conseguir fazer. Sim, claro. Se não consegue decodificar o código escrito. No caso, ser alfabetizado. Vai precisar de uma pessoa para ajudar na leitura do texto. Mas temos vídeos, né? Para poder apresentar o passo a passo dos exercícios. Na verdade, o Flávio vai fazer os exercícios. Eu falo sim de nome do Flávio. Hã? É Flávio o nome dele? É o Flávio. Ele é o personal trainer, né? É o meu amigo. Então, ele vai fazer exercício. Eu vou fazer sempre do lado dele. Então, é mostrar o seguinte. Ele que tem toda uma bagagem técnica. E se malha para caramba. Eu não malho. Eu não sou sedentária. Eu faço um pouquinho a cada dia. Eu acredito mais na consistência. Do que a intensidade. Eu prefiro fazer pouco todo dia. Porque isso vai me deixar mais plena. Do que fazer com intensidade. Três vezes ao dia para me matar. Eu não faço assim. Então, o método 3D vem para trazer consciência, congruência e consistência. Consistência nos seus atos. Girando uma rotina funcional para você nesse tripé funcional. É o corpo, alma e espírito. E aí, essa plataforma vai rodar a partir de amanhã no Hotmart. Eu vou estar fazendo a live no meu Instagram. arroba giselineves.oficial Às 17 horas. Vai ser um prazer ter você conosco. Para compartilhar aí. De toda a elaboração do projeto. De tudo que nós pensamos. De como vai ser a plataforma. Para tirar as dúvidas, né? Para responder perguntas. A gente vai abrir para as pessoas entrarem na hora. E perguntarem ao vivo. Então, vai ser muito enriquecedor. Vai ser um prazer ter você conosco no Método 3D. Ah, que bom. Que bom. Mas assim, aquele horário das 5 da manhã. É só a mesma que... Já passou, né? É, foram 21 lives. Por que 25 da manhã? Porque a gente acredita que tudo que você faz na primeira hora do dia. Você multiplica por todo o seu dia, né? Então, acordar agradecendo a Deus. Orando. Se exercitando. Enfim. Fazendo toda a comunicação. É o milagre da manhã. Literalmente. Aí você vai multiplicar por todo o seu dia. Sendo produtivo. E sendo aí... Pleno, né? Durante o seu dia. Então, aí segunda manhã foi por isso. E 21 dias, porque os teóricos, as pessoas que estudam muito sobre hábitos, dizem que o mínimo pra você consolidar os hábitos são 21 dias, né? O máximo aí de 60. Então, é importante você ter isso bem claro. Quer fazer uma coisa? Faça. Do mesmo horário. Do mesmo jeito. Né? Durante 21 dias que você vai consolidar esse hábito. Então, essa foi a ideia das lives às 5 da manhã. Amém. Então, a Sheila Serra tá dizendo que tudo é possível que crê que a pessoa pode mudar. Ah, sim. Oi, Sheila. O Franklin Toscano também tava ligado aqui. Nosso querido amigo Franklin Toscano, que é um blogueiro aí muito famoso, muito querido aí por todos nós. E, Gisele, manda um beijão, um abraço pro seu esposo, pro André, que teve uma live maravilhosa dele, plena de unção, como foi a sua. Deixa de novo, então, o seu contato, por favor. Gisele Neves, ponto, oficial. É arroba, né? Arroba Gisele Neves, ponto, oficial no Instagram. Arroba, ponto, Gisele Neves? Arroba, Gisele Neves, ponto, oficial. Gisele Neves, ponto, oficial. Você vai postar lá no teu Instagram, pra que a gente possa repostar? O quê? Um convite pra amanhã. Ah, tá lá, gente. Tá em pleno vapor. Daqui a pouco eu vou botar um vídeo. Eu ponho post, eu ponho vídeo, eu alimento a plataforma. Eu faço de tudo, porque eu nasci pra reinar em vida. Amém. Amém. É bom demais, né? A gente tá com o filho santo na nossa vida, é bom demais, né? Não, e o que pensa sobre você é só o que pensa sobre você. As pessoas, quando pensam sobre... Ai, reclamam. Não tem problema. Elas vão te julgar de acordo com as experiências que elas tiveram. Mas a sua essência jamais vai ser modificada. A sua essência vem do Pai. Amém. E se você tem alguma... Não consegue ter uma intimidade com Deus, você precisa pensar como anda, como foi a sua intimidade com o seu Pai aqui na Terra. Porque a sua paternidade aqui tem relação com Deus que é o nosso Pai. Você vai conseguir aceitá-lo como Pai. Você vai ter intimidade com ele de acordo com a sua paternidade aqui na Terra. Então, assim, aceite e receba a sua essência porque você tem uma identidade. A sua digital é diferente. Não tem digital igual. Porque Deus te fez único. Você é único. Você é singular. Você nasceu pra reinar. Pra você realmente fazer a diferença nessa Terra. Então, abra a sua boca. Muitas vidas estão esperando por você. Pra você multiplicar essa ideia. Pra você multiplicar o seu saber. E quem você é a sua essência. Então, acredite nisso. Porque foi assim que eu comecei. Acreditando nisso. Que eu sou diferente de todo mundo, né? E é por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês. Eu acredito que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Eu acredito que ninguém tá aqui por acaso. Todo mundo tá aqui porque tinha que estar. Então, muito obrigada. De verdade. Obrigada por aprender a aprender com vocês. Eu que te agradeço demais, tá? Que Deus te abençoe muito. E vai ser um sucesso. Em nome de Jesus. O teu ano estreia amanhã, tá? Um abraço. Muito obrigada. Tchau. Beijo, minha irmã. Obrigada. Com Deus. Amém. Beijo. Então, agora eu vou aqui ler sobre o Franklin. Parabéns pela filantropia. Sempre para a Eliana e a primeira-dama Silvia Crivella. Muito amor, paz e carinho. Obrigada, Franklin. Deus te abençoe. Então, agora eu vou falar sobre a premiação. Vamos ver quem ganhou o barco com 100 peças combinadas de sushi. Do nosso querido Rodrigo Parente lá do Laje do Língua. Vamos ver quem foi? Doutora Margarete Salgueiro. Doutora Margarete Salgueiro. Muito bem. Margarete. A Laísa vai entrar em contato com você pelo Instagram. Tá? Pela nossa... Nosso direct. E agora a gente vai falar sobre a próxima premiação. que é uma quiche maravilhosa, como quando eu morava na França, eu comia. Maravilhosa mesmo. A quiche da Mariana Mel é uma delícia. E você vai precisar fazer o seguinte. Assim que terminar a live, você corre lá no meu Instagram, que é o Antes e Depois, com Eliana Ovale, underline. Você segue a minha página, se você ainda não estiver seguindo o meu Instagram. Vai nessa foto. Curte a foto. Vai curtir a foto do Rodrigo. Segue o Instagram do Rodrigo Parente, que é Laje do Língua. Também deve estar aí, não? Bom, lá vai estar todas as instruções. Você não pode... Tem que ser do município do Rio de Janeiro. Vai entregar na tua casa. A Mariana vai entregar na sua casa. A quiche. Não pode marcar pessoas famosas. E aí, na terça-feira que vem, às 18 horas, a gente vai estar fazendo essa premiação. Aqui, pelo YouTube, eu vou dar a resposta pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pela tua audiência. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha um fim de semana abençoado. E que o Espírito Santo possa fazer morada no teu coração. E ser o teu melhor amigo. Teu maior companheiro. Que sem ele não dá. Tá? Um beijo.